É importante a gente dar essa atenção a mais para o cliente, porque o básico, toda empresa faz. A gente tem que buscar além do básico. A gente tem algo a mais para fazer pelo cliente. É muito gratificante, porque mostra a conexão com o cliente. O Pedro tem uns três meses agora de empresa, desde o treinamento até chegar aqui na operação. Então, ele mesmo não esperava a repercussão toda aqui dentro. Foi bem tranquilo, né? Eu procurei manter um relacionamento com o cliente, porque isso é muito importante. Os clientes em si gostam muito de atenção. Eles gostam que a gente dê aquela atenção especial para eles. E foi isso que eu fiz. Eu dei a atenção especial, eu criei o relacionamento com ele e ele achou muito bacana. Até o retorno com ele foi muito bacana, que também me deu atenção. Ele ficou muito satisfeito pela minha forma de atender. Tentei entrar em contato com ele, pelo número de celular que ele deixou comigo. Aí eu não consegui. Ele atendia e a ligação ficava muda. Falei assim, não, peraí, está acontecendo algum problema. O que eu posso fazer para ele ver que sou eu que estou ligando? Porque o telefone que mostra para ele, não dá para saber. Falei assim, já sei. Peguei meu celular imediatamente e mandei uma mensagem. Olha, eu estou tentando desligar, a ligação está ficando muda. Mas faz o seguinte, você desliga o seu celular, você limpa o chip, eu dei uma orientação, o que ele pode fazer para dar certo? Aí eu já aproveitei o gancho da mensagem e já coloquei. Falei assim, olha, eu fiz isso, isso e isso. Se a situação está assim, assim, assim. Aí eu falei assim, qualquer coisa, você também pode me chamar pelo WhatsApp, que é esse número. Aí ele já me mandou, na hora de mandar o WhatsApp, Pedro, eu estou encantado com o seu atendimento, muito obrigado pela sua atenção. Você foi muito educado, como que eu posso te mandar um elogio formal? Falando do projeto da Algar Telecom mesmo, mudou muita coisa. Antes o atendimento era mais robótico, hoje em dia é mais humanizado, a gente tem uma experiência melhor com o cliente. Era um momento, aguarde, muito gerundismo na época, né? Hoje em dia é mais humanizado mesmo, você consegue ter liberdade, senhor, fique tranquilo, eu vou te auxiliar da melhor forma. Hoje está bastante, principalmente nas redes sociais, bastante liberto, está bem mais sociável com o cliente, bem a cara do nosso cliente de hoje. Eu procuro primeiro ouvir o cliente para entender e compreender um pouco o tom de voz dele, porque quando você faz um atendimento pessoal com o cliente, você consegue visualizar no rosto, na expressão, então é mais fácil perceber como que ele está naquele dia, né? Mas pela voz, você tem que ter se um ouvido bem treinado mesmo, para entender pela voz, você compreender como que está o dia dele. Às vezes num bom dia que você fala, o jeito que ele responde o bom dia, você já entende como ele está. Então a partir de entender como ele está, é que você vai se educar, se preparar para atender aquele cliente. Então a gente tem as pausas, são três pausas, duas de 10 e uma de 20, que é o descanso. A primeira pausa, a segunda pausa, o descanso. E tem ginástica laboral. O pessoal vem de vez em quando aí para esticar, alongar, ajudar o pessoal. A gente pede também para alternar os fones, além da voz, para não prejudicar a audição. Eu tento deixar bem claro com ele que eu vou fazer de tudo que está ao meu alcance. Eu falo, olha, vou fazer de tudo que está ao meu alcance para te ajudar. Caso eu não consiga te ajudar imediatamente, eu vou abrir uma ordem de serviço para o nosso técnico, mas eu vou acompanhando, vou pedindo agilidade, vou acompanhando. O que eu puder fazer, eu vou estar fazendo para você. Você pode ficar tranquilo, porque eu não vou te deixar sozinho nessa. Eu e você com esse problema em mãos agora. Sempre deixo tudo bem claro para o cliente. A gente tem que fazer tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com amor. A gente faz com amor é o principal, para a gente ser bem sucedido na vida. A gente faz com amor é o principal, para a gente ser bem sucedido na vida.